O que é a medalha? O que é a medalha? Eu sei que estás em algum jardim Entre as flores Anjo, é tão amado anjo Eu sei que estás E eu dobrando o sonho Ele acorda para os meus olhos E uma vez mais O verdadeiro amor espera Uma vez mais Para balançar Olha que quando eu te vi Porque o sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Agora a medalha vai Bota pra vencer Na pegada do cobrinha Que estou O que é a medalha? Vamos embora! Anjo, é tão amado anjo É, sei que estás E eu dobrando o sonho Ele acorda para os meus olhos E uma vez mais O verdadeiro amor espera Uma vez mais Maior sucesso Olha que quando eu te vi Olha que quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Olha que quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores É, adãozinho, de rajada Chegando com o novo sucesso Do meu pensamento Tá usando o coração Você me faz tão bem Quando estou perto de você Estou feliz Estar contigo foi tudo Que eu sempre quis Hoje te tenho nos meus braços Isso é bom demais O amor Eu sinto que você é puro e verdadeiro Eu me declaro pra você o tempo inteiro Dizendo que te amo E você mora no meu coração A, 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 amor Eu não me canso de dizer que te amo A, 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 amor Quando estou longe é teu nome que eu chamo A, 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 amor Eu não me canso de dizer que te amo A, 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 amor Quando estou longe é teu nome que eu chamo Depressão, nega Doce por oito Relaxa Você me faz tão bem Quando estou perto de você Estou feliz Estar contigo foi tudo Que eu sempre quis Hoje te tenho nos meus braços Isso é bom demais O amor Eu sinto que você é puro e verdadeiro Eu me declaro pra você o tempo inteiro Dizendo que te amo E você mora no meu coração A, 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 amor Eu não me canso de dizer que te amo A, 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 amor Quando estou longe é teu nome que eu chamo A, 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 amor Eu não me canso de dizer que te amo A, 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 amor Quando estou longe é teu nome que eu chamo A, 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 amor Eu não me canso de dizer que te amo A, 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 amor Quando estou longe é teu nome que eu chamo Eita, porrose gostoso, irmão A doze raja malvindo Essa vibra machucado Essa é nossa, viu? Olá meus amigos, olá minhas amigas Tá tudo bem com vocês? Vai melhorar mais ainda pra você de custódia É, aqui tem a Vistão das Rações e Cereais Localizado na rua João Verisco No centro de custódia A Vistão das Rações e Cereais Tem preço baixo todos os dias Vem pra cá que eu tenho certeza que você vai gostar A organização é do nosso amigo João Zito Moura Ligue 879-9991-2397 Falei pra você aqui sobre a Vistão das Rações e Cereais O sabor de tambaú todo mundo já conhece Estamos em todo lugar Quem o prova não esquece E se estamos na memória É porque temos uma história igualzinha do seu lar Com alegria relembramos de onde vem a tradição E a gente faz questão de aqui poder contar De Pernambuco viemos e orgulho sempre teremos De aqui poder estar Mas não sei se você sabe O começo desse destino Veio de um sonho antigo Quem diria de um menino Que pirulito vendia E depois se tornaria de custódia um grande amigo Desde cedo oferecia qualidade e sabor Com talento jovem gesto Almejava muito mais De pirulito veio mariola E viriam a partir de agora Doces de frutas tropicais O sucesso foi tão grande Que a procura foi crescendo E gesto logo foi tendo Que aumentar a produção O produto artesanal Ganhou escala industrial Mas qualidade não perdeu não Mas uma força da natureza Chegou sem dar muito aviso O manchete tirou tudo de gesto Menos o sorriso Que acordou no outro dia E se recuperaria com trabalho e beleza O exemplo de seu gesto A família inspirava Cada filho que crescia com ele Também trabalhava Herdando cada valor A família Tambaú De produtos aumentados Ketchup, goiabada, molhos E uma infinidade de produtos Conquistavam De cidade em cidade As casas da região Coisa igual nunca se viu Qualidade de tradição Em 1962 começou toda essa história E agora ou depois Não tem ninguém que apague Estamos todos construindo E com vocês dividindo Cada passo dessa história E com vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Garotos do Forró, diferente como você gosta. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Show da noite Show da noite Show da noite Boa noite, boa noite Custódia, boa noite Pernambuco, boa noite Brasil A partir de agora mais um programa para você, meu amigo, minha amiga Programa Show da noite Começando agora para você o Show da noite Desta bela segunda-feira Seja bem-vindo todos vocês agora que estão no Facebook E a você que está chegando também Vamos juntinho Compartilhe com seus amigos Compartilhe com seus familiares E vamos juntos levando o programa aos quatro cantos do universo Programa Show da noite Só no começo para você Vamos juntinho Vamos de Vandeirão Vamos começando com Vandeirão O programa Show da noite Para você dançar à vontade Vamos lá menino É, quem chama Que chama Deixa eu ver aqui É o Chamego Total O Chamego Total, Vandeirão Para você agora No início do programa Dança à vontade Vai afastando aí um pouquinho os móveis da casa Porque agora o negócio é para agitar mesmo Menino Começa a festa do Show da noite agora Para você nesta segunda-feira Vamos juntos Show da noite é sempre uma festa Divirta-se Vamos lá menino Chamego Total Chamego Total Chamego Total Chamego Total Quando eu cheguei no forró Eu vi tanta animação Duas moreninhas lindas Deixou com meu coração Eu logo me apaixonei Chamei uma pra dançar Entrei nesse vandeirão Até o dia clarear Vou dançando vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão Vou dançando vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão Chamego Total Chamego Total Chamego Total No outro fim de semana Já não vou mais ficar só Levo a minha morena Pra chamegar no forró A poeira vai subir E o povo vai gritar Hoje aqui nesse forró Você não pode parar Vou dançando vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão Vou dançando vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão Chamego Total No outro fim de semana Já não vou mais ficar só Levo a minha morena Pra chamegar no forró A poeira vai subir E o povo vai gritar Hoje aqui nesse forró Você não pode parar Vou dançando vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão Vou dançando vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão Vou dançando vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão Vou dançando vandeirão Vou pro meio do salão Danço na ponta do pé E bato na palma da mão Muito bem Dançaram muito vandeirão Beleza Vamos juntinho Meus amigos Minhas amigas Você que tá no facebook Alô você Tá curtindo Tá legal Tá gostando do programa Vamos juntinho Vai chamando aí a turma Vai chamando Todo mundo aí Pra curtir o show da noite Alô meu amigo José José Matias Também Ademildo de Melo Ademildo de Melo Em Guaraci E o nosso amigo José da Pias Aqui na Serra da Torre Boa noite Siverino Góis Siverino Góis Tá aí curtindo o nosso programa Nossa amiga Ademildo de Melo Também ligadaço Alô Jair Vieira Jair Amaral É o Jair Amaral Vamos lá menino Jair Amaral Tá curtindo aí Onde mesmo é a cidade Que você tá É na Bahia E também aqui O Cícero Barbosa Boa noite meu amigo Eita show Show está top É o Cícero Barbosa Lá de Goiás Curtindo o nosso programa Também aqui Geneilda Maria Alô Geneilda Maria Tudo de bom pra você Também aqui Olha ela aí Olha ela aí Do Vanilda Góis Lá em Brasília Vamos aí Vamos curtindo aí O show da noite Ela quer uma música Da Elba Ramalho Mas eu não tenho aqui A música da Elba Ramalho Do momento E ela manda aqui Para a família De Jeramataia Para a família Lá em Jeramataia Curtindo o nosso programa Vou tocar uma música Aqui para o pessoal Vamos lá menino Tá aí curtindo O nosso programa Quem vem agora É a garota Garota Dengosa Essa vocês vão lembrar Esta fez muito sucesso E não tem muito tempo não Chupa Que é de uva Quem canta É a garota Dengosa Vamos lá menino Vem meu cajuzinho Te dou muito carinho Me dá teu coração Me dá seu coração Vem meu poranguinho Te pego de gerdinho Me eixo de tensão Me eixo de tensão Me deixa maluca Tira o mel da fruta Me chama de amor Me chama de amor Me pega no colo Me olha nos olhos Me beija que é bom Me beija que é bom Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa 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 que é de uva Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa 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 que é de uva Chupa 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 que é de uva Vai Vem meu cajuzinho Te dou muito carinho Me dá teu coração Me dá teu coração Vem meu poranguinho Te pego de gerdinho Me eixo de tensão Me eixo de tensão Me beija maluca Tira o mel da fruta Me chama de amor Me chama de amor Me pega no colo Me olha nos olhos Me beija que é bom Me beija que é bom MeAr Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa 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 que é de uva Na sua boca eu viro fruta Foi chupa que é de uva Chupa 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 que é de uva Chupa 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 que é de uva Mata o peito Aran Ü onda Me deixa maluca, tira o mel da fruta Me chama de amor, me chama de amor Me pega do bolo, me olha nos olhos Me beija que é bom, me beija que é bom Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Na sua boca eu viro, viro, viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva E duvido, agora aguenta Senta, senta, senta que é de medo E duvido, agora aguenta Pois é menino, senta que é de menta Menino, esse negócio é sério, não? Mas dá um alô, abraço a turma aí que está sempre ligada na nossa programação Muita gente boa Alô Márcio Gleick, Márcio Gleick está lá na Bolívia Está curtindo o nosso programa lá em Concepcion Na Bolívia, menino, vamos juntinho E o nosso amigo Jair, Jair Amaral Está lá em Praia Grande, tomando banho aí, né? Nos mares, né? Eita menino, é ele, Jair Amaral Em Praia Grande, litoral paulista, isso aí, né? É Lucila Guedes, boa noite Ela está lá em São Paulo, está curtindo o nosso programa Damião Moraes, em Afogados da Engazeira Grande Damião, gente de primeira qualidade Vamos juntinho, menino Olha nós aqui de novo, meu povo, é Vamos aí, olha Vai compartilhando com o povo Vai chamando os seus amigos, os seus parentes Para curtir o nosso programa É festa para você É festa para você Aqui no seu rádio Aqui na sua TV online Aqui no Facebook do José Orlando Vamos juntinho É o programa Show da Noite Vamos trazer agora Pedro Imbanda Para cantar para você Meu amigo, minha amiga Canta Pedro Imbanda No Show da Noite Eu quero a galera rebolando com Pedro Imbanda Alvima-se que é bom demais Poxa, Lucas dos Teclados Vem aqui, balança o copo quando o peribanda toca É a mulherada A pegada é diferente, eu vou mostrar como é que faz Vem aqui, balança o copo quando o peribanda toca É a mulherada A pegada é diferente, eu vou mostrar como é que faz A pegada é diferente, eu vou mostrar como é que faz Vão bota, 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 essa lourinha pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar O dedinho na boca, pode começar a rebolar Rebolar, rebolar, rebolar Vão bota, 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 essa galega pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar O dedinho na boca, pode começar a rebolar Rebolar, rebolar, rebolar O peripano quando toca, todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é diferente, eu vou mostrar como é que faz A primeira é diferente, eu vou mostrar como é que faz O Pedro Imbanda, quando toca, todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede, mas A primeira é diferente, eu vou mostrar como é que faz A primeira é diferente, eu vou mostrar como é que faz Esse é mais um sucesso com a marca registrada Pedro Imbanda Ou vem aqui, balança o corpo, quando o Pedro Imbanda toca É a mulherada, é a mulherada A pegada é diferente, eu vou mostrar como é que faz A pegada é diferente, eu vou mostrar como é que faz Ou vem aqui, balança o corpo, quando o Pedro Imbanda toca É a mulherada, é a mulherada A pegada é diferente, eu vou mostrar como é que faz A pegada é diferente, eu vou mostrar como é que faz Ou bota, 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 essa lourinha pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar O dedinho na boca pode começar a rebolar Rebolar, rebolar, rebolar Bom, bota, bota, bota Essa galega pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar O dedinho na boca Pode começar a rebolar Rebolar, rebolar, rebolar O peripana quando toca Todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede Mas a pegada é diferente Eu vou mostrar como é que faz O peripana quando toca Todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede Mas a pegada é diferente Eu vou mostrar como é que faz A pegada é diferente, eu vou mostrar como é que faz Pois é menino, a pegada é diferente aqui Não sei se vocês já notaram, mas nós tocamos aqui só cantores mais amadores São cantores que cantam músicas, que fizeram sucesso no passado, hoje Também estão fazendo sucesso no presente E a gente vai levando para vocês, ao conhecimento de vocês Grandes talentos brasileiros, muitos que vocês ainda não conhecem Vamos juntinho, é isso aí amigos É o programa show da noite, levando até você Uma programação diferente Eita menino, vamos trazer aqui a última desse bloco A última desse primeiro bloco aqui É Guaxinim Alô nosso amigo Adegil Gouveia Aqui no Bairro da Redenção O Adegil E curtindo o nosso programa Vamos lá menino Cascavel Cascavel do forró Canta para você Guaxinim Já pegou no Guaxinim Cascavel do forró Puxa o fôlego aí Mas hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o gaxinim Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei agarrar o gaxinim Vou pegar o gaxinim Já peguei o gaxinim Vou pegar o gaxinim O meu amor não faz assim Vou pegar o gaxinim Já peguei o gaxinim Vou pegar o gaxinim O meu amor não faz assim A minha mulher se zangou Ficou com raiva de mim Só porque passei a noite pegando o gaxinim A mulher se zangou Ficou com raiva de mim Só porque passei a noite Mordendo o gaxinim Vou pegar o gaxinim Já peguei o gaxinim Vou pegar o gaxinim O meu amor não faz assim Já peguei o gaxinim Vou pegar o gaxinim Já peguei o gaxinim O meu amor não faz assim Minha mulher se zangou Ficou com raiva de mim Só porque passei a noite Agarrado o gaxinim A mulher se zangou Ficou com raiva de mim Só porque passei a noite pegando o gaxinim Vou pegar o gaxinim Já peguei o gaxinim Vou pegar o gaxinim O meu amor não faz assim Já mordi o gaxinim Vou tomei o gaxinim Já peguei o gaxinim O meu amor não faz assim Vou pegar o gaxinim Vou pegar o gaxinim Puxa o gaxinim Puxa o gaxinim É cascavel do forró Tá aí cascavel do forró Cantando pra você aqui no programa Depois do intervalo comercial A gente traz aí uma programação É o segundo bloco aqui Com músicas muito boas Pra você curtir Eu volto já já Sai daí não hein Olá meus amigos Olá minhas amigas Tá tudo bem com vocês? Vai melhorar Mais ainda pra você de custódia É aqui tem A Vistão das Rações e Cereais Localizado Na rua João Verisco No centro de custódia A Vistão das Rações e Cereais Tem preço baixo todos os dias Vem pra cá que eu tenho certeza Que você vai gostar A organização é do nosso amigo João Zito Moura Ligue 879-9991-2397 Falei pra você aqui sobre A Vistão das Rações e Cereais Vem pra cá Vistão das Rações e Cereais Aqui vem o melhor plano abatido Da cidade Vistão das Rações e Cereais Na Avenida João Verisco Centro de custódia Vistão das Rações e Cereais Vistão das Rações e Cereais Olha nós aqui de novo meu povo É agora pra falar sobre Aeron Tendas Aeron Tendas Tendas de toda qualidade Pra o seu evento A lote de tendas para eventos É com Aeron Tendas Vistão das Rações e Cereais Vistão das Rações e Cereais Ligue Você pode ligar aí no telefone No WhatsApp é 879-99-39-3390 Ou você liga 879-99-32-80-66 Ameia Tendas É com Aeron Tendas Atenção Passando pela BR-232 Em custódia Visita o restaurante do Orlando O melhor da cidade Aqui a diferença está na qualidade das refeições Café da manhã Almoço e janta Comida de excelente qualidade Ótimo atendimento Ambiente agradável Aqui você se sente em casa Venha para o restaurante do Orlando Você vai gostar Avenida Gerson Gonçalves de Lima 885-A BR-232 Custódia Pernambuco Delivery Contato 879-9801-8933 Muito bem amigos Estamos aí juntinho novamente Programa Show da Noite Vamos juntinho É isso aí meus amigos Minhas amigas Trazendo aqui para você mais música Daqui a pouquinho Vou mandar alô para vocês aí Que estão no Facebook Peço que compartilhe aí com seus amigos Com seus parentes Com quem quer que seja Vamos juntinho Aqui a festa é sua O Show da Noite É realmente uma festa Nas segundas Nas quartas E na sexta-feira Para você meu amigo Para você minha amiga Vamos juntinho Vamos trazer aqui Para cantar para você Nesta segunda parte do nosso programa Banda Blackout Canta Tu tá querendo Tá Será menino Vamos lá juntinho Vamos juntinho hein Vai dançando aí Que eu vou tocando as músicas aqui Vamos lá menino Vamos lá menino Vamos ver parceiro Me unir Eu de repente ouvi o cochichar No agarrado Vem Dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu tá gostando Tu quer o véi né Tu tá doidinha né Ô bicho véi, tu quer o véi, porque sabe que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, tô na doidinha né Ô bicho véi, tu quer o véi, porque sabe que é que tem Fui no forró, tava passando nada Todo mundo dançando mole-molinho Tu vai ter com uma novinha no canto Saiu rascando no salão do biudine E de repente se ouviu cochichar No agarrado, vem, dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, tu tá doidinha né Ô bicho véi, tu quer o véi, porque sabe que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu tá gostando tá, tu quer o véi né Tu tá doidinha né, tô no véi, tu quer o véi, porque sabe que é que tem Caminhão penebroso, chego da capital Faredão maracujá, SR em gravações Júnior da Louque, mega faredão cabuloso DJ Samuel Braga, canal pra tocar no maridão Canal Júnior Freitas É o programa show da noite Vamos lá, vamos lá menino, tá curtindo, tá gostando Olha, nós temos aqui no nosso portal Nós temos aqui um portal de primeira qualidade que você precisa conhecer Trazendo notícias diariamente Todos os dias, notícias atualizadas no portal PortaljoneteBrasil.com.br Você acessa PortaljoneteBrasil.com.br Olha nesse portal Além das notícias, você também, também tem aí a Rádio Júnior do Brasil E a TV Web Júnior do Brasil Vamos juntinho, manda aqui um alô, um abraço A turma aí que tá no Facebook, tá aí curtindo o nosso programa Alô, Márcio Blake lá na Bolívia Tá aí ligadaço aí no nosso programa também, né Muita gente boa Alô, você, tá? O Márcio Blake tá lá na Bolívia O Cícero Barbosa tá aqui Tá aí curtindo o nosso programa Lá no Goiás, né Então aí Promessa Goiás, né Bem aqui também o nosso amigo Vilmar Monteiro Curtindo aí o programa também Também aqui a Aparecida Moraes lá do Icó, né Lá no Ceará Aí juntinho aí curtindo o nosso programa Alô, Marcos Cleito Lá em Santa Rita do Araguaia Curtindo também a nossa programação Bom demais estar com vocês, meus amigos Minhas amigas Vamos em frente com a nossa programação Que beleza Mas antes de tocar a próxima música Vamos aqui a hora certa A hora certa Tem o apoio das Goiabadas Tambaú A melhor Goiabada do Brasil Vamos lá, menino Olha a hora certa em custódia Vinte horas E vinte e nove minutos Passa vinte e nove minutos Das oito da noite Oito horas Vinte e nove minutos Na cidade de custódia Você tá curtindo, tá assistindo, tá ouvindo o programa Show da noite Vamos lá, menino Quem vem agora pra cantar pra você Meu amigo, minha amiga É a banda Marca de Batom Isso é legal Essa música fez muito sucesso, hein? Vamos lá, menino Vai dançando aí Que eu vou tocando aqui M&M Produções da nossa produtora 779-9828-7914 Marca de Batom A marca da paixão Isso é bom Isso é legal Isso é legal Está perdendo Isso é bonito Isso é bom Isso é gostoso Está na pele Está na boca Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Rumo ao estúdio Gravando tudo Aí sim é moral Vou fazer a lambada gostosa Você gostou de comer Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver como ela sabe mexer Vem ver Vem ver Vem ver MN Produções, essa é a nossa produtora Vou fazer a lambada gostosa pra você mexer 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 Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver Isso, 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 isso é legal Isso, isso é marca de batom Isso, isso, isso é legal Isso, isso MN Produções, essa é a nossa produtora Muito bem amigos, estamos aí juntinho É o programa show da noite Daqui a pouquinho tem data comemorativa aqui, não? Bom, mandar aqui um alô, um abraço O nosso amigo, o nosso amigo Cícero Barbosa Ele pede lendo promessa, não é? Bom, eu não tenho música desse que canto aqui Vou baixar na internet pra tocar Pra tocar no próximo programa Mas você não vai ficar sem música Vai curtir agora Deixa eu ver o que é que nós vamos tocar aqui pra você Meu amigo, minha amiga É forró, forró nova paquera Vai cantar agora pra você Olha ela, olha, olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Menino, vamos lá, vamos juntinho É o programa show da noite Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Mostra teu jingado, mulher brasileira Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipi, pirou de vez Pipi, pirou de vez Ela tá de mini saia Ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Preta, eu vi etiqueta A calcinha da mina Preta, eu vi o babado E quase me mato De tanto olhar Ela remexe com a mão na cabeça 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 Mostra teu jingado, mulher brasileira Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipi, pirou de vez Pipi, pirou de vez Pipi, pirou de vez Ela tá de mini saia Ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi Preta, eu vi etiqueta A calcinha da menina Preta, eu vi o babado E quase me mato E quase me mato De tanto olhar Ela remexe com a mão na cabeça 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 Mostra teu jingado, mulher brasileira Muito bem, gostou do rebolado dela? Eita menino Vamos lá, vamos juntinho Olha só Hoje é oito Estamos aí no dia oito Oitavo dia do mês de abril Estamos a noventa e oito dias do ano Faltando duzentos e sessenta e sete dias Para acabar dois mil e vinte e quatro Bom, até o ano acabar Vai demorar um pouquinho, né? Mas é, o tempo tá passando rápido Já estamos aí no quarto mês do ano É brincadeira, rapaz O negócio é sério, né? Como o tempo passa rápido E a gente fica aqui, tá? Pensando Não é pensando nela não Que é pior, né? Então a gente tem que passar Se divertir o máximo, né? Viva a vida como se fosse o seu último dia hoje Porque amanhã O amanhã pertence a Deus Não é verdade? Bom, hoje é dia da natação Hoje é dia da natação Você que nada, né? Hoje é seu dia Hoje também é dia da natação Dia do correio Dia também do sistema braile, né? E dia E os aniversários As cidades que aniversaria hoje Sabe quais são elas? Olha só Amparo Amparo é São Paulo, né? Santo André é São Paulo E Cuiabá No Mato Grosso A capital Cuiabana É cidade que eu morei seis anos É em Cuiabá Bela Cuiabá Que é muito quente, né? É só lá mudar até o apelido de Cuiabrasa Porque é muito quente Vamos lá, menino É o programa Show da Noite Alô, você? Tá curtindo? Alô, Severino Góes Na Cacimba Limpa Também É o Marcos Cleita Tá lá em Santa Rita, né? Alô, Leninha Leninha E o nosso amigo Antônio Jerônimo Casal abençoado Aí na cidade de Patos Na Paraíba Curtindo Show da Noite A Aparecida Moraes Grazela Moraes Lá no Icó Sempre ligado aqui Na nossa programação Bom demais estar com vocês aí Vai curtindo E vai chamando o povão Quem vem aí pra cantar agora É o Wilson dos Teclados Cantando A Lambada Do Rei Vamos lá, menino O Wilson dos Teclados Maria Filho Toma o Raste Música 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 A sua noite mais gostosa Música 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 Pois é Pois é Pois é meus amigos É Nós falamos aqui Sobre a data comemorativa As cidades que está Aniversariando E você meu amigo Você minha amiga Que está aniversariando Hoje também é seu dia Parabéns 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 Para você Meu Deus É o programa Show da Noite Levando até você Uma programação Diferente Vamos trazer aqui Para cantar Para você A última Desse bloco Né Quem canta Quem vai cantar Para você aqui É Maribondi Pisadinha Dança Do Peru Vai lá Maribondi Canta Para nós Menino Tô chegando ali Com força Ele não sai Do que tal Da vizinha Procurei tanto Cadê meu Peru Já se mandou Ele não tá aqui O meu Peru só me dá Trabalho Vai levantar Tem que fazer Gulu Aí eu chamo Uma mulher errada Ou vem me ajudar Pra prender Meu Peru Gulu 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 Pega meu Peru Gulu 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 Olha ele aí Gulu 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 Pega meu Peru Gulu Gulu Vai Gulu Pra mim O meu Peru Tem um barco Grande E o pescoço Cumprido Demais Quando eu empurro Meu Peru Pra frente O bicho Doido Ele só Vai Atrás Quando eu Quero Entender Meu Peru Ele Ele Não sai Do quintal Da vizinha Procurei Tanto Quero Meu Peru Já se Mandou Ele Não Tá Aqui O meu Peru Só Não Dá Trabalho Mas levanta Tem que fazer Gulu Por isso Eu chamo Uma mulher errada Ou vem me ajudar Pra prender Meu Peru Gulu 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 Pega meu Peru Gulu Gulu E olha Ele aí Gulu 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 Pega meu Peru Gulu 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 Olha Ele aí Gulu 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 Pega meu Peru Gulu 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 Pois é Está aí A dança Do Peru Daqui a pouquinho A gente volta Com muito mais Pra você Olá Amiga Amiga Está sempre Apoia Que beleza Quero dizer Que a vocês Custódia Nem 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 É A farmácia Mais Apoio Que custódia Chose Nem 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 Amigos Internautas Meus Amigos Amigas Estamos aqui Agora Para falar Sobre Esta Marca Este Mercadão Mercadão Que bom O barato Da Economia É Você Quer Economizar Então Corre Para o Que bom Nem Vem Vem Mais Barato Do que Que bom Aqui Em Nossa Região Vem Para o Que bom Que tem Os melhores Preços Da Praça É Meu Amigo Tradição Em Vender Barato Só Mesmo O que bom Tem E Ainda Mais Ao Supermercado Das Grandes Provações Aqui Na Cidade De Custódia Que bom Melhores Marcas Melhores Preços Você Encontra Tudo Isso Aqui No que bom E Também Um Super Atendimento Muito Bom O Atendimento Do que bom Valeu Meus Amigos Vem Correndo Para o que bom Que eu Tenho Certeza Que você Vai Amar Olá Meu amigo Minha amiga Você Aí Na Dura Dural Você Aí Vai Na Rejeição Tá Querendo Fazer Sua Cobra É Pra Você Passar Uma Semana Pra Você Passar Um Mez Com Um Dos Melhores Alimentos Supermercado Você Encontra Em Meda Mere Vem Vem Pra Cá Vem Pra Cá Porque Já Vem Mais Em Pera Mere Cá Vem Tudo Em Estimula Cerenaz Também Tem Rassumes Para Mais Pera Na Mere Cá Vem 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 Cá Vem Fazer Sofeira Que Realmente É Show De Bola Pera Mere Cá Vem Pera Pera Muito Muito Bem Amigos Estamos Juntos Juntos E Misturado É Isso Aí Gente Amiga Vamos Com O Programa Show Show Da Noite Vamos Trazer Aqui Pra Cantar Pra Você Meu Amigo Minha Amiga Chama Quente Canta Dança Da Modinha Vamos Lá Chama Forrozão Chama Quente Gatinha Gatinha Quero ver você fazendo a dança da modinha Gatinha Gatinha Eu quero ver você fazendo a dança da modinha A sua noite mais gostosa Pra que eu tira essa onda de menina patricinha Quando escuta o som da modinha Fica toda sanhadinha Que saia bem curtinha Com baita de corpão Contada da memória Chama logo a atenção Pra que eu tira essa onda de menina patricinha Quando escuta o som da modinha Que saia bem curtinha Com baita de corpão Contada da memória Chama logo a atenção Ela fica tão bonitinha Quando mexe a punquinha E coisinha sem adinha Da minha boca é dar uma voltinha Am, 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 am Am, am, am Am, am, am Xitra, que que é isso, macho? Am, 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 am É o bimão, hein? O nome é Gerardinho de Santos Para dançar Forrozão chama Titi Catinho, Catinho Quero ver você fazendo a dança da modinha Catinho, Catinho Quero ver você fazendo a dança da modinha Pra quem tira essa onda de menina patricinha Montado nessa moda Fica toda sem adinho Menino ganadinho Com baita de corpão Montada na sua moda Chama logo a atenção Pra quem tira essa onda de menino Montado nessa moda Fica toda sem adinho Menino saradinho Com baita de corpão Montada na sua moda Chama logo a atenção Ele fica tão bonitinho Quando mexe seu corpinho O menino saradinho Montada na sua moda Fica todo sem adinho Muito bem, tá aí a chama Chama quente cantando Pra você, lá Mandar um alô Um abraço a turma aí Que tá no Facebook Alô você Alô Alô doutor Jânio Queroz Lá em São Luís No Maranhão Também também aqui O doutor Francisco Aqui em custódia, né Tá sempre ligadinho Doutor Hugo da Tambaú Sempre ligado também No programa Nosso amigo Nosso amigo Fabiano Fabiano Da Rossi Motos E Fabiano Do Quibom Eita menino Alô Beta Mercearia Aí a Bernadette Lira Beta Mercearia Do bairro da Redenção Bom amigos Vamos aqui Trazendo muita animação Pra você Nesta noite De hoje, né Nosso amigo Robson Batista Tá curtindo Nosso programa também Né O Robson Tá aí No centro da cidade Né Curtindo O programa Show da noite Nosso amigo Severino Góes Lá na Cacimba Limpa, né Gente de primeira qualidade Ademil de Melo Lá em Guaraci Sempre ligado, né Meu amigo Valdemar Valdemar e Rita Lá em Petrolina Que beleza Vamos aí Juntinho Quem vem cantar Agora pra você A última Não, ainda não Menino Vamos aí Mais uma Nesse bloco aqui Adailton Adailton Teclavista Canta Pisadinha Descarada Vamos lá Menino É isso aí Vamos embora É da Alvabir Vamos aí Vamos aí É bom demais O que foi que aconteceu Com essa menina Uma da Ildo Tá tocando E ela não fica parada O que foi que aconteceu Com essa menina Se contagiou Com a pisadinha Descarada O que foi que aconteceu Com essa menina Uma da Ildo Tá tocando E ela não fica parada O que foi que aconteceu Com essa menina Se contagiou Com a pisadinha Descarada E ela mexe pra lá Ela mexe pra cá Pula, pula, mole, mole E ela não sabe parar E ela mexe pra lá E ela mexe pra cá No swingão da pisadinha Essa menina se joga E ela mexe pra lá Ela mexe pra cá Pula, pula, roda E ela não sabe parar E ela mexe pra lá Ela mexe pra cá No swingão da pisadinha Essas meninas E joga Esse Galera O que foi que aconteceu Com essa menina Uma da Ildo Tá tocando E ela não fica parada O que foi que aconteceu Com essa menina Se contagiou Com a pisadinha Descarada O que foi que aconteceu Com essa menina Quando uma da Ildo Toca Ela não fica parada O que foi que aconteceu Com essa menina Se contagiou Com a pisadinha Descarada E ela mexe pra lá Ela mexe pra cá Pula, pula, mole E ela não sabe parar E ela mexe pra cá Ela mexe pra lá No swingão da pisadinha Essa menina Esse joga E ela mexe pra lá Ela mexe pra cá Pula, pula, mole E ela não sabe parar E ela mexe pra lá Ela mexe pra cá No swingão da pisadinha Essa menina vai dançar É, mas eu tô vivo Vamos embora Ataí o tempo Você joga o nosso alto Pois é, gostaram, dançaram Que beleza Vamos em frente Levando aí uma programação diferente Pra você, meu amigo Pra você, minha amiga Alô, você Lembrando que nós temos aqui A nossa rádio radionetobrasil.com.br Com novidades Nós temos também agora É a voz do Brasil Na Rádio Jornal do Brasil Você acessa www.radionetobrasil.com.br A hora do Brasil É logo após o show da tarde Tá certo? Vamos juntinho, meu povo Olha nós aqui de novo É o programa show da noite Vamos trazer aqui Miquel Detona De custódia Para todo o Brasil Mulher Tu quer o que? Tu quer o que? Meter Meter o que? Mulher, para com isso Vamos dançar forró Vamos dançar forró Até o dia Clarear Dança coxa com coxa Com o dia coladinho Volta pra descer, safadinha Mulher Tu quer o que? Tu quer o que? Tu quer me doer Meter o que? Meter o que? Isso eu não vou dizer Mulher Tu quer o que? Tu quer me doer Meter o que? Isso eu não vou dizer Vamos dançar forró Vamos dançar forró Até o dia Clarear Dança coxa com coxa Com o ar Coladinho Vai, essa safadinha Vai Mulher Tu quer o que? Tu quer o que? Meter o que? Meter o que? Isso eu não vou dizer Mulher Tu quer o que? Chocante o que? Chocante a noite Isso eu não vou dizer Isso eu não vou dizer Ela gosta da sacanagem Coisa boa! Porrosão, 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 porrosão Coisa boa, vem Céu, betona, menino Mulher Tu quer o que? Tu quer me doer Meter o que? Isso eu não vou dizer Mulher Tu quer o que? Tu quer o que? Meter o que? Isso eu não vou dizer Bom, porrosão, porrosão Isso eu não vou dizer Chama, chama, chama Chama, chama É bom demais É bom demais Chama, bebê Bom, porrosão, olha o que? É o bom chotó Muito bem Então aí você está curtindo mais um programa aqui Programa Show da Noite Vamos aqui rapidinho Vamos aqui tocar mais uma É a penúltima É a penúltima É a última É a última desse bloco Daqui a pouquinho tem a última parte do programa Vamos aqui trazendo agora um pouquinho de comédia Um pouquinho de humor Para o programa ficar muito mais alegre É ele Veio Codó Canta pra você direto do Maranhão Fiat Uno Eu e meu sócio montamos uma empresa Tava tudo bem Tava tudo uma beleza Mas um dia desse eu fui no contador Ele veio me falar que o meu sócio me roubou Eu bem desconfiei que tava tudo errado Ele andando de Uno Novo e eu aqui de Gol Quadrado As contas não batia O caso era sério Eu aqui de carro velho E ele tá com um no zero 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 Eu aqui de Gol Quadrado E ele tá com um no zero Ah, miserável Pelo amor de Deus Aí não, aí não Isso é o recodó Ô, meu Deus Eu e meu sócio montamos uma empresa Tava tudo bem Tava tudo uma beleza Mas um dia desse eu fui no contador Ele veio me falar que o meu sócio me roubou Eu bem desconfiei que tava tudo errado Ele andando de Uno Novo e eu aqui de Gol Quadrado As contas não batia O caso era sério Eu aqui de carro velho E ele tá com um no zero Tá com um no zero Tá com um no zero Eu aqui de Gol Quadrado E ele tá com um no zero Tá com um no zero Tá com um no zero Eu aqui de Gol Quadrado Vendas no atacado E no varejo Na Rossimotos também tem oficina e retífica Você que tá precisando consertar a sua moto Vem pra cá Traz sua moto Que eu tenho certeza que você vai gostar De consertar na Rossimotos Também tem alinhamento de rodas na Rossimotos Rossimotos fica localizado Na Avenida Gerson Sato de Lima BR232 Aqui na cidade de Pincustória Ligue 87-3848-2013 Rossimotos o jogo da sua moto Olá meus amigos Olá minhas amigas Vamos falar agora aqui sobre Proicultura E paz Santismo O que eu já tenho O que eu já tenho A propósito E se você Que tá aí Reformando a sua casa Tá precisando Bem-vindo mesmo Procurar Agrobaix Agrobaix Faz tudo isso pra você E você De prefeito De Pincustória Você de prefeito De toda a região Tá precisando De uma reforma Nas praças Precisa Promandar Uma grana nova No seu estádio De futebol Agrobaix Faz tudo isso pra você Agrobaix É só você ligar Nesses telefones Vamos dar aqui ó Veja aí ó 8-7-9-99-50-05-74 Você liga e fala com Adelmo Ou Juan Paz Agrobaix País da antigo E de floricultura É aqui Na cidade de Pincustória Um grande abraço E até a próxima Valeu meus amigos Internet de primeira qualidade É Megalink A Megalink tem qualidade E compromisso com você Vem pra Megalink Você vai gostar Avenida Germano de Souza Lima Bairro Redenção Ligue 87-981-3049-49 Eita Coxinha Eu tô numa broca tão grande Tô precisando de um advogado Coxinha Quem é que você me indica? Ah Doquinha Se preocupe não Que eu tenho um amigo Pense no advogado Esse eu conheço há muitos anos É uma capacidade É o doutor Jânio Queiroz Lembra dele não? Lembro sim Pois é O doutor Jânio Queiroz Não tem o que tesourar O homem sabe tudo Você pode jogar A constituição pra cima Código penal Código civil Na página que cair Ele entende tudo É ou não é Doquinha? E assim Coxinha Aliás Doutor Jânio Queiroz Não era pra ser mais nem advogado Era pra ser juiz Juiz não Ministro da justiça Aliás Era pra estar na ONU Resolvendo problemas internacionais É ou não é Doquinha? Abraço Meu querido advogado Jânio Queiroz Um caminhão carregado De habeas corpus Você não tem o que tesourar É ou não é Doquinha? E assim Coxinha Muito bem amigos Estamos aqui juntinho novamente É o programa Ache da noite Olha nós aqui de novo Meu povo É isso aí gente amiga Vamos juntinho Com a nossa programação É o programa Que anima você Vamos aqui Trazer pra cantar pra vocês agora Olha só É Agora Esta é demais Menino Quem canta agora é Ivanildo Soares É Craques do forró Cantando Vira o Zói Vira o Zói Menino Menino Oh menino Oh rapaz Vamos lá Vai curtindo Alô Edilson Craques Craques do forró Volume 3 Eu já lancei de pular muros De me esconder no banheiro No armário o dia inteiro Por causa dessa mulher A danada eu vou de cama Todo dia eu não reclamo Só quer viver numa cama Isso vai me enlouquecer Se eu saio ela me liga Não me importa Eu não tenho hora Tô ficando só bagaço Essa mulher tá me matando Não chega lá em casa Abra a porta e lá vem ela Ai amorzinho Vamos virar o Zói De novo mulher Vira, vira Vira, vira Vira o Zói Essa menina só pensa em virar o Zói Vira, vira, vira Vira, vira o Zói Essa taradadá Vira o Zói Vira o Zói Vira, vira o Zói Essa menina só pensa em virar o Zói Vira, vira, vira Vira, vira Essa tarada Só pensa em virar o Zói Eu já cansei de pular muda, de me esconder no banheiro No amaro o dia inteiro por razão dessa mulher A dona da amor de cama, todo dia não reclama Só quer viver numa cama, isso vai me enlouquecer Se eu saio ela me liga, não importa, não tem hora Eu tô ficando só uma graça, essa mulher tá me matando Longeira em casa, abre a porta e lá vem ela Ai, amusinho, vamos virar o zói? De novo, mulher! Vira, 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 vira o zói Essa menina só fez virar o zói Vira, 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 vira o zói Essa taradadada, vira o zói, vira, vira o zói Essa menina só fez virar o zói Vira, 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 vira o zói Essa gostosa só fez virar o zói Olha o balançado, olha o balançado, graças de forró E vira, 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 vira o zói Essa menina só fez virar o zói Vira, 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 vira o zói Essa tarada tá virando zói Vira, 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 vira o zói Essa menina só fez virar o zói Vira, 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 vira o zói E essa gostosa só fez virar o zói Vira, 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 vira o zói Essa menina só fez virar o zói Vira, 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 vira o zói E essa tarada só fez virar o zói Vira, 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 vira o zói Essa menina só fez virar o zói Vira, 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 vira o zói Eita, é o vírus, oi Vamos dando sequência aqui ao programa Estamos já chegando no finalzinho, né? Trazer agora, sabe quem canta pra você? Forró Chicota, Quero Você Música do Carlos Santos Segura que eu quero ver, meu padrão Isso é forró, chicota Então me chote, então me chote Chicota, chicota, chicota Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim vai Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Vai, vai Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Quero ser dono do seu coração Eu te falei que era diferente, meu padrão E tira o pé, tira o pé, tira o pé E esse é o forró Chicota, meu padrão Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Chicota, chicota, chicota Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim, ó Quero você Quero você Baixinha Quero você Todinha pra mim Mas eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim E o número do escritório pra levar o forró Chicota é 629-9644-7774, meu padrão É só ligar Muito bem, tá aí o forró Chicota Tocando pra você aqui, né Vamos aqui juntinho, meu amigo Quem vem agora Sabe quem vem agora Vem aí a antepenúltima da noite Quem canta Quem vai cantar é o projeto de luxo Menino de vó O menino de vó vai deixar vovó Mas será que deixa? Vamos lá, menino É isso aí O menino de vó vai deixar vovô O menino de vó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô, o menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O repertório pra bater nos paredões, vem! Zé Lime Projeto de Luxo O menino de voo vai deixar vovô, o menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô, o menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô A casa de vovó só nasceu desmatelado, chegou fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a parra do netinho, que fica na calçada, só cantando assim O menino de voo vai deixar vovô, o menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô, o menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô A casa de vovó só nasceu desmantelado Chegou fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a parra do netinho Que fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Aê, o menino de vó vai deixar a vovó, mas o menino não deixou a vovó, né? Vamos juntinho, meus amigos, alô, João Batista, João Batista, Wendel, Valdemar, Joana, todos vocês aí de Pitanga da Estrada, na Paraíba, vamos lá, menino, quem vem cantar agora pra você, a penúltima, a última, a penúltima, a penúltima da noite, é, sabe quem? Arriba saia cantando, Morde que é de Todd, vamos lá, menino! Morde, morde, morde que é de Todd, morde, morde, morde que é de Todd, Morde, morde, morde que é de Todd, morde, morde, morde que é de Todd. Alô, Felipe! É pra sacudir a van! Forró, arriba saia, não tem comparação. A sua noite mais gostosa! Vem meu melzinho, vem meu leite, meu Todd, vem fazer devagarinho, a quente da paixão. Me arrebente, me arrega-se no seu dente, que o leite sai de repente, na quentura ideal. Sou um garoto, nunca vou me esquecer, da mordida que você deu no meu coração. Doutora Lorca, diga que isso tudo pode, vai mordendo o que é de Todd, vem me matar de tesão. Doutora Lorca, diga que isso tudo pode, vai mordendo o que é de Todd, vem me matar de tesão. Morde, 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 morde que é de Todd, morde, morde, morde que é de Todd. Vem meu melzinho, vem meu leite, meu Todd, vem fazer devagarinho, a quente da paixão. Me arrebente, me arrega-se no seu dente, que o leite sai de repente, na quentura ideal. Sou um garoto, nunca vou me esquecer, da mordida que você deu no meu coração. Doutora Lorca, diga que isso tudo pode, vai mordendo o que é de Todd, vem me matar de tesão. Doutora Lorca, diga que isso tudo pode, vai mordendo o que é de Todd, vem me matar de tesão. Morde, 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 morde que é de Todd, mexe, mexe, mexe que derrete. Morde, 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 morde que é de Todd, mexe, mexe que derrete. Alô, Michel, Michel Siqueira, está aí curtindo o nosso programa. Grande abraço, Michel, vamos aí juntinho. Esse é o programa Show da Noite, já estamos terminando o nosso programa, tá? Alô, Elismar, Elismar Vereador, lá em Petrolina, sempre ligado. E agora, vamos trazer a última da noite, alô você, meu amigo, minha amiga, Carcará, cantando tchê-tchê-tchê. Tchôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Estou apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho ou sofrer Agora que já cheio, então vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Eu quero você, rodinha pra mim Eu quero você, só sozinha pra mim Eu quero você, rodinha pra mim Eu quero você, rodinha pra mim Só pra fazer tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu quero fazer, só vou com você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu quero fazer, só vou com você Eu quero fazer amor com você Eu quero fazer amor com você É o forró astral da paraíba É cacara O bico do mundo do mundo É o futebol e cacara Puxa o fone pro mundo Show, 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 show Eu sou apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho ou sofrer Agora que te achei, nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Eu sou apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho ou sofrer Agora que te achei, nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Eu quero você, rodinha pra mim Eu quero você, rodinha pra mim Eu quero você, rodinha pra mim Eu quero fazer amor com você Eu quero fazer amor com você Na luz Cabeça de dor Viva menina Muito bem meus amigos Chegamos aqui ao final do programa Lembrando que quarta-feira tem mais Tem show da noite Sexta-feira também E no sábado No sábado você tem aqui Um programa incrível Que é o Momento da Seresta O programa mais romântico do sertão pernambucano Show da noite É só forró Só músicas quentes Para você dançar Já o Momento da Seresta É para você roer um pouquinho É para você realmente se divertir Para valer Também nos dois programas Meus amigos, minhas amigas Foi bom demais estar com vocês Nessa bela noite Até quarta-feira Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Deus abençoe a vocês E a família de vocês Valeu